Oi, tudo jóia? Eu sou o Pai André Silva, tudo bem com você? Onde você estiver, eu quero que receba boas energias, boas relações, que você tenha um momento, um dia muito agradável, um fim de semana agradável, um fim de semana, quando você assiste esse vídeo, ok? E acima de tudo, que as coisas caminham dentro daquilo que você quer. Vem fazer consulta conosco, número 1045-3299-1848102. Na consulta, você apresenta a sua situação, a espiritualidade amiga vai te acolher, responder suas perguntas e vamos buscar entendimento e que tudo dê certo, ok? Tenha fé, tenha fé para que tudo funcione. Bom, sessão que você muito conhece, gosta e aprecia com uma pergunta. Pergunta bem interessante, vamos lá? Relaxa para a pergunta, vamos nos encontrar, pensa nessa pergunta, vamos nos encontrar, escolha a sua carta. Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, montinho. Vamos. Abertura por possibilidade positiva, quem escolheu essa carta. Lembre-se muito bem que nessa abertura, situações novas e diferentes estão acontecendo. Então, tome muito cuidado com novidades desnecessárias em comentários. Obstáculos, mas a coisa vai ser possível transpor. Você realmente está com uns probleminhas. Há uns problemas de saúde com a pessoa, ele ou ela. Então, espere que é um problema na família. Vai dar tudo certo. Tudo que você fez, caminhou para isso. Então, agora é colher. Seja feliz, ok? Interprete bem as respostas. Eu espero que seja importante, um ponto de referência importante para as suas decisões. Tá legal? Vem fazer consulta conosco. Número 3, 5532-991848102. E, acima de tudo, seja feliz onde você estiver. Tenha boas preparações, uma boa luz para te caminhar. Vai dar tudo certo. Tamo junto, é só o começo. Axé. Axé. Vem fazer consulta conosco.